bom então pessoal para finalizar para finalizar esse essa questão aqui sobre notícias né a influência que as notícias têm no mercado financeiro eu vou mostrar isso daqui ó tá o lá falando lá o mercado despencou né então é eu acho assim o principal questão é se ele vai ser candidato não vai ser candidato e tal mas a gente não quer saber muito da história mas a gente quer saber do dos números né e os números dizem os números dizem o que os números mostraram aqui ó que foi relevante olha teve uma queda aqui ó de mil e duzentos pontos praticamente então mil e duzentos pontos no período das 10 do meio-dia até o meio de meia tá vendo uma queda relativamente alta o robô entrou aqui ó a gente tem vários robôs né então o robô um robô mais lucrativo mas é que a gente tem entrou entrou exatamente aqui ó e nessa faixa aqui é então ele entrou aqui deixa eu ver se eu consigo aumentar ele entrou aqui é e ele entrou é entendendo que o mercado ia subir só que o mercado caiu então o que que ele fez ele fez mais uma entrada mais ou menos aqui ele já conseguiu fazer um financeiro aqui ó só que ele entrou novamente aqui ó e o mercado caiu né aí o que que ele fez ele fez uma reentrada aqui ó fez uma reentrada mais ou menos aqui ó então ele entrou novamente e que ele fez ele pegou e ele viu que a operação tá vindo contra tá vindo contra ele que que ele fez ele fez mais uma reentrada aqui esse robô se eu não me engano ele tá com dois mil pontos de loss o loss loss full dele então se ele levasse um loss se ele tivesse uma perca ele ia perder só que olha como ele tá configurado para aguentar uma oscilação dessa então essa oscilação foi de mil duzentos e trinta e cinco pontos só que ele tá configurado para aguentar até dois mil pontos claro que é um loss alto pessoal é um loss de se não me engano é quatro mil reais cinco mil reais ou coisa assim então ele tá configurado para 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 aguentar um uma perca alta né ele tá e o que que aconteceu como ele fez essas essas reentradas aqui quando o preço voltou tá vendo o preço aqui ó o preço voltou olha aqui ó o preço saiu daqui e voltou aqui ó tá vendo então quando o preço voltou ele fez o preço médio dele e ele saiu exatamente aqui ó colocar uma linha aqui ó ele saiu exatamente aqui ó tá vendo então ele entrou 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 não aqui ó primeira primeira entrada segunda entrada terceira entrada e aqui ele vai fazendo aumento então aqui nós um contrato dois contratos quatro contratos e aqui ele finaliza aqui ele deu o preço médio ele as vezes ele sai no zero a zero vamos ver se ele protegeu né a nossa operação ou se ele saiu no zero a zero deixa eu só pegar aqui que eu já consigo contar para vocês ele saiu com lucrinho ainda ele saiu com hoje é dia dez do três né deixa eu ver o horário aqui só vinte e doze e vinte ele saiu com lucro de cento e noventa e seis reais aí então olha aí ó ganhamos com a notícia é do lula a com a entrevista a gente ganhou cento e oitenta e seis reais mais aquela outra entradinha de antes ali mais sessenta então a gente conseguiu aí duzentos e cinquenta e seis reais de lucro com essa notícia aqui lembrando que o robô teve que aguentar um uma quantidade aqui de pontos alta né ele ficou negativo um tempão se essa notícia fosse tão impactante quanto a outra anterior lá do faquim poderia ser que ele tivesse dado loss poderia ser que tivesse perdido em torno de cinco mil reais mais ou menos então é isso é muito interessante pessoal é a notícia ela realmente ela influencia e ela pode pode comprometer a tua operação ela pode te dar uma perca muito grande nesse caso aqui deu um lucro mas um lucro com risco muito alto dependendo do teu tipo de operação dependendo de como você trabalha não vale a pena não vale a pena o que que você faz você dá um stop aqui ó dá um pause no teu robô dá um pause no teu robô aqui e deixa ele fora do mercado entendeu não arrisca às vezes vale mais a pena você por exemplo aqui a gente ganhou duzentos e cinquenta reais só que o risco de perder era de cinco mil reais seis mil reais entendeu então às vezes não vale a pena é você correr um risco tão grande para ganhar relativamente pouco né então é mas é isso aí espero que tenha ficado claro espero que tenha ajudado qualquer dúvida vou deixar descrição ali algumas informações e obrigado pela atenção se tiver mais oscilação abrupta assim eu venho com um vídeo um vídeo novo ok mais informações sobre robô também vou deixar ali na no link da descrição aí ok obrigado atenção pessoal e até o próximo